O isolamento social provocado por conta da pandemia de Covid-19 acabou aproximando ainda mais a participação dos pets nas relações familiares. E não à toa, hoje o mercado para animais de estimação vem crescendo, está em franca expansão no país. Nós temos alguns números, por exemplo, o Brasil hoje é o quarto país do mundo em população de animais de estimação e já é o terceiro em volume de produção de alimentos para pets, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o Neto Silveira. Ele é empresário e sócio de uma padaria pet e vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa mudança de olhar e de comportamento dos donos, dos tutores de animais de estimação. Neto, obrigada por ter aceito o convite para falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e vamos lá, vamos à sequência da nossa conversa. Neto, nós sabemos que antigamente aos cães, aos animais de estimação, restavam apenas as sobras de comida dentro de casa. Com o passar dos anos, as pessoas acabaram, de uma certa forma, investindo mais em rações, alimentos industrializados. Hoje voltou aquela preocupação, ou vem aumentando a preocupação com a qualidade dos alimentos e muitas pessoas vêm retomando a alimentação natural, né? Para quem tem pet, gato, cachorro dentro de casa. Você iria observando essa mudança, esse aumento de preocupação por parte das pessoas que buscam esse tipo de alimento? Se você me permitir colocar, houve uma mudança no relacionamento humano e com os animais, né? Antigamente, você não deixava nenhum animal entrar na sua casa. Hoje, o animal, ele é praticamente da família, né? Hoje, os tutores hoje chamam de filho, né? E realmente, essa relação mudando, você pensa no animal como se fosse realmente um ser da família. E, com isso, você vai procurar o óbvio, mantê-lo com a saúde em dia. Então, uma observância, a gente observando, realmente, o que tem acontecido em várias pesquisas, né? Mundo afora, inclusive Brasil, e também observando na clientela nossa, na... A gente observa que, tanto gato quanto cães, eles têm tido ganhos e peso, né? Proporcionalmente é relacionado a ficar em casa, em consequência dessa pandemia, né? Você já faz um paralelo com o humano. Nós fomos impedidos de sair na rua, né? E a gente, o hábito nosso é assistir TV e ir na geladeira. O cão e o gato, a gente, por si só, impulsiona ele. Você vê o corpo, a vasilha de comida vazia, você vai lá e põe um pouquinho. Isso, realmente, a gente tem observado que é o ganho de peso, né? E o agravamento na qualidade de vida desse cão ou desse gato vem acontecendo, né? A gente orienta que, isso acontecendo, procura um veterinário e ele, sim, é capaz de identificar isso, né? Claro que, aos olhos, a gente consegue identificar, mas as causas é só um veterinário especialista que vai conseguir, realmente, mostrar isso ao tutor e expressar em receita o acompanhamento ideal para isso, né? A gente sabe... Aqui na padaria... Pois não... Fica à vontade, pode falar. Aqui na padaria, como a gente tem observado esse comportamento através de pesquisas, a própria franquia já desenvolveu produtos previamente selecionados para esse tipo de pet, para esse tipo de cão ou de gato, né? Então, aqui, a gente, todos os nossos produtos são devidamente formulados, a maioria são naturais, comidas balanceadas, a gente tem vários tipos de produtos direcionados a esse público específico. Como é que você consegue montar, né? Quem tem um gato, um cachorro em casa, por exemplo, e teve essa dificuldade ao longo da pandemia, né? De repente, sair com o animal mais para fazer alguns passeios, estimulá-lo a fazer as atividades físicas. Como é que você auxilia essa pessoa, né? Esse tutor a montar uma dieta equilibrada? É, na verdade, a gente busca, na parceria com veterinários, a gente busca sempre orientar o tutor a procurar um veterinário. Mesmo online, tem hoje as clínicas veterinárias se adaptaram ao cenário, eles prescrevem, tipo, ração, que é o mais conhecido no mercado, você buscar ração balanceada, né? De fabricantes específicos do mercado, isso tem a todo tempo, tem ótimos fabricantes no mercado. Em contrapartida, tem uma coisa que a ração por si só não suple, né? Que é, tipo, vontades alheias do cão. Tipo, ele quer beliscar, ele vê o dono comendo uma bolacha, ele quer comer a bolacha. E o dono, por impulso, dá aquela bolacha. Você pega uma bolacha nossa de ser humano, o pet que está em tratamento por obesidade ou por sobrepeso, se dá. Você acaba dando um petisco, pão. O mais comum é a hora que você está tomando o café da manhã, que o pet está do seu lado, você pega o pão com manteiga e simplesmente dá. Lógico, o paladar é outro, ele vai degustar aquilo, né? Como dizia meu pai, lambe os beijos, né? Mas como ele está em tratamento, você tem que observar exatamente o que o veterinário prescreveu. Então, a padaria, ela trabalha, tipo assim, a gente tem biscoitinho. A bolacha, no mesmo formato da bolacha maisena, a gente tem, e ela é devidamente balanceada, né? Para que ele pede, né? A gente tem, se você tem uma ideia, a gente tem sorvete balanceado, a gente tem gelatina balanceada. Então, tudo que o humano tem e consome, o bem-estar dele, a gente também tenta desenvolver, aliás, a franquia tenta desenvolver, o bem-estar do seu pet, porque ele é um membro hoje da família, né? Então, buscando essa melhora de qualidade do pet, do animal, de uma forma geral, que a padaria montou esse naipe de opções para atender exatamente esse público. É importante a gente ressaltar, né? Você falou da importância de ter o acompanhamento de um médico veterinário, que necessidades específicas de cada animal, seja cão ou gato, acabam tendo que serem levadas em conta no momento da escolha da sua alimentação. Então, o porte desse animal, raça, idade, tamanho, e também se ele apresenta alguns problemas de saúde. Então, se o cão, de repente, tem problema de sobrepeso, como você comentou, existem cães que são hepáticos, renais, tudo isso é algo que deve ser levado em conta no momento de se fazer a escolha dos alimentos que vão ser consumidos por esse bicho, né? Que tipo de... Quantas vezes ao dia ele vai consumir, não é, Neto? Não, com certeza. Mas isso vem a nós em receituário, né? O que o cão pode ou não, se ele tem problema hepático, se ele tem problema renal, se ele tem alergia. Então, a gente busca, com aquilo, ver as opções que a gente tem em plateleira e indicar para o tutor, né? Porque, realmente, eu não faço nada, contrário, nós não fazemos nada contra as indicações daquele veterinário. Ele é o profissional, ele que direciona o que é melhor para o PET. Geralmente, ela vem conciliada com o tipo. O que é o sobrepeso, por exemplo? Sobrepeso é por falta de exercício. Então, a gente tenta intensificar o exercício daquele PET, diminuir um pouco a quantidade de ração, né? Você pega na padaria hoje, a gente pensou isso hoje. E outra coisa que, hoje, a gente tem que observar no PET, não é só o peso e sobrepeso, é a cabeça dele. É como o Manu. O Manu também estressou na pandemia, ele está buscando a solução dele. Ele consegue conversar com o psicólogo, consegue achar um profissional que ele consiga dialogar. O cão não. O cão, como que ele se expressa, ele estando no sobrepeso? O sobrepeso, por si só, é uma má qualidade da saúde dele. Então, você tem que observar a saúde mental dele. Ele está lambendo muito a patinha, está caindo muito pelo. Geralmente, a veterinária olha isso no contexto geral. E a padaria busca isso. A gente pensou nisso, tipo, agora está voltando, está tendo uma retomada. A gente tem um spa para exatamente a gente cuidar da pele do cão, do formato, dar uma beleza mais abrangente para aquela raça, dependendo do tamanho, se é de grande porte, médio porte, pequeno porte. A gente pensa nisso. A gente não tem gaiola para estressar ainda mais, porque ele está saindo de um conflito de comportamento. A gente ficou enjaulado, porque a pandemia enjaulou. Enjaulou o ser humano, enjaulou o animal. Em tempos, né? Mas é praticamente isso. A gente foi obrigado, por restrições sanitárias, a ficar dentro de casa, o animal também. Então, aqui ele vem, ele começa a ter um hábito diferente, ele vai ter contato com pessoas diferentes. A gente tem um pregal, de piscina de bolinha, sabe? Então, a gente tenta desestressar ele. A gente não deixa ele, antes do banho ou pós-banho, dentro de gaiola. Ele fica solto na loja. A porta da loja nossa, ela é fechada com chave, o pet fica solto. Chega algum outro cliente, a gente, uma funcionária vai na porta, observa os pets que estão longe, afasta e deixa o outro entrar na loja. Fechamos a porta e eles ficam ali. Então, isso tudo favorece o tratamento que vem a nós. Você está tratando aí, no caso, o sobrepeso, a saúde da beleza desse cão, a saúde mental. E aí, andando no ambiente da padaria, a gente consegue, junto com o descrito na receita do veterinário, indicar para aquele pet o que é saudável para ele naquele momento. Tipo, não pode comer doce. Não, a gente tem uma gelatina diet, a gente tem um sorvete que não é diet. Temos até cerveja. Se ele tem um problema que é de urina, é problema de rim, a cerveja nossa, ela está disponível. E o pet não é uma cerveja, o nome é cerveja, mas é a composição. Ela tem sabor de carne, sabor de frango. Então, é um líquido que limita a cerveja na embalagem, mas ele serve para quê? Ele serve para ajudar o cão a movimentar o rim, fazer ele urinar mais, urinar com mais qualidade. Entendeu? A gente tenta buscar junto, conciliando o que o veterinário indica, o doutor quer. E a gente tenta colocar alguns produtos, diversificar alguns produtos que sejam palatáveis para aquele cão. Tipo, você põe uma cervejinha, uma pipoquinha, um petisco de diet, um petisco light, uma bolachinha, e por aí vai. Tem cão que não pega a ração, por exemplo, a ração tradicional. Tem um molhinho específico, ele não engorda, não altera nada a qualidade daquela ração, mas ele adiciona um sabor a mais àquela ração. Então, é um molho. Tipo, se fosse um molhinho de pimenta, você põe em cima da zonação. Então, ele dá um sabor de picanha, um sabor de frango, um sabor de salmão. Então, a gente tenta diversificar em produto, sabores e a necessidade do cão. O cão que é um beso, realmente, que ele tem que cortar, mas que ele não pode perder a vontade. Aliás, você não pode tirar dele aquele olhar que ele quer tomar o sorvete que você está tomando. Então, tem o sorvete para ele, ele quer comer a bolachinha que você está comendo, tem lá a bolachinha para ele. Então, a franquia está pensando nisso. Óbvio que a gente está evoluindo sempre, é dinâmico esse setor, e a gente está buscando, realmente, conciliar o mundo pet com o mundo medicinal. A gente tem, hoje, florais aqui, que você indica para o cão que ele está lambeira-pata, que ele está muito estressado, que ele não mordia o tutor e agora ele morde. Entendeu? Porque tudo isso, na hora do banho, tem cãozinho que vinha aqui antes da pandemia, que a gente conhecia antes da pandemia, ele não agredia o tutor, agora ele agride. Ele agride o tosador, ele agride o banhista. Então, simplesmente, você fala para o doutor, olha, você procura um veterinário, mas a gente indica que é um floral, floral de barra. O humano toma e tem para pet direcionado. Então, você dá lá três gotinhas e a gente já vê no comportamento, o doutor já nos deu retorno, que, realmente, o comportamento começa a mudar. Mas a gente não faz nada por conta. A gente sempre, o objetivo, a orientação veterinária. Nunca prescreve nada. A gente orienta a procurar sempre o veterinário. Cato, uma última pergunta só para você, ainda falando sobre essa mudança de mentalidade dos tutores, dos donos de animais de estimação, dos tutores de pets, para que a alimentação seja cada vez mais saudável, inclusive em razão dessa realidade que foi o aumento de peso, não só de nós humanos, como dos bichos também, um pouco mais enclausurados dentro de casa ao longo desses meses todos de pandemia. Mas o mercado também tem se adaptado. A gente sabe que o mercado pet, além de oferecer essa variedade, essa gama de produtos, que, ao menos no nome ou no formato, se assemelham aos produtos humanos, mas a gente sabe que, atendendo às necessidades dos bichos, se o mercado tem se preparado nesse sentido, também existe uma movimentação com relação à redução na utilização, na composição desses produtos, de conservantes, a oferta de uma quantidade bem menor de alimentos transgênicos. Então, existe essa preocupação também por parte do mercado? É, com certeza. Esqueci de mencionar, na maioria dos nossos produtos, ou no mundo pet, ele já vem direcionado a essa mentalidade. Então, produtos transgênicos, com corantes, isso tudo, o objetivo é eliminar eles. Então, a maioria dos produtos, destinados a esse público de sobrepeso ou obeso, ele é 100% natural. Inclusive, comida, comida humana, ela é formulada para eles, 100% natural. Ela tem lá sabores de arroz carroceiro, mas tudo balanceado. É um arroz palatado, mas é um arroz balanceado, já pensando nesse público. Então, você tem razão. Cada dia mais o mundo pet, ele enxerga o animal como um membro que tem que ser bem tratado. Eu brinco sempre porque é o seguinte, eu tenho quatro filhos, porque eu tenho 58 anos, quatro filhos. Então, esses filhos hoje já estão adultos, casados e não querem ter filhos, mas tem cachorro. E tratam o cachorro como se fosse um filho. Viajam, vão para outro país, levam o cachorrinho na mala, pagam mais, mas levam. E o que eles levam? Levam a comidinha daqui, porque lá você pega... A minha filha foi para a Indonésia, ela não achava. Falou, não vou pôr da comida para ele. Então, levou. O produto está aqui. Mas, leva. Então, hoje, a gente tem que entender o mundo pet como se fosse a extensão da nossa família. Hoje, você tem dermatologista para pet, oftalmo para pet, médico de ouvido para pet. Então, hoje, tudo como se fosse uma extensão da nossa família. Você tem plano de saúde para pet hoje, você tem uma Unimed para romano, mas tem uma similar Unimed para pet. Então, o mundo evoluiu. E óbvio que pensar num cão que está com sobrepeso é pensar que ele é um membro da sua família. Então, o que você quer dar para ele? O mesmo que você quer consumir. Tipo, você está em sobrepeso? Tipo, eu corro todo dia. Gostaria de até correr mais. gosta da minha cervejinha, mas é maneiro. Então, eu me controlo. Agora, o cão, ele não sabe se controlar. Você tem que controlar ele. Você é o doutor. Você, a sua mão é aquela mão que alimenta ele. Então, você tem de um lado um veterinário orientando você que tem que fazer isso. O seu cão tem a necessidade e, ao mesmo tempo, tem você olhando para a extensão da sua família. Ele com aquele olhinho e fala assim, quero mais, quero comer. E você, por impulso, vai lá dar mais comida. Não. Você tem que, o comportamento seu tem que ser como se fosse filho seu. Limitou, o veterinário limitou para ele perder peso, limite ele também. Você dê petisco, mas dê petisco saudável. Você vai, não é enganar ele, você está dando uma coisa similar àquilo que você está comendo, mas que ele não vai alterar em nada a orientação do veterinário. E você vai ver o resultado. O resultado é visível depois de dois meses, três meses, fazendo exercício e conciliando uma alimentação orientada e disponível no mercado. Você vai ver que ele realmente atinge o objetivo que é perder peso. E você vai ver que ele vai estar muito mais alegre e você muito mais que ele, porque você é a tutora, você é a mãe dele. Hoje é um mundo fantástico. Hoje eu não consigo me ver sem o meu budoguinho. eu tenho um budoguinho francês, eu não consigo me ver. Eu tive vários cachorros, mas a tratativa humano e animal hoje mudou por completo. Hoje, se ele pedir para ir na minha cama, eu ponho. Coisa que no passado dormia no quintal, hoje não se dorme mais no quintal. É óbvio que você olha pet pequeno, de médio, tamanho ou grande, cada um tem uma tratativa diferente. Você escolheu um pet de tamanho grande, forte e grande e morar num apartamento, você tem que pensar que a saúde dele vai estar limitada. Então, você vai buscar, mora em apartamento? Mora. Ah, mas eu gosto de um Rottweiler. Pô, Rottweiler dentro do apartamento, você está limitando, não é a saúde dele. Então, desista. Então, o mundo pet, ele está sendo cada dia mais tomando conta da consciência humana. E a opção hoje de ter pet é a seguinte, tenha o pet, descubra o que ele vai comer, quanto ele vai custar, né, e como você vai tratar, porque você vai se limitar. É como filho, você limita as suas viagens, você começa a não ir mais em praia onde não tem hotel que aceita o pet, você começa a viajar para lugares onde aceita pet. Então, quer dizer, as opções de deixá-lo em hotel, tudo bem, é ótima, mas a decisão é sua, né? Deixar o seu é uma exceção na sua família. Longe de você, eu, como dono de pet, não quero isso. A gente procura, eu, minha esposa, meus filhos, a gente procura levá-los onde tem que levá-los. Maravilha! Neto Silveira, empresário do Ramo Pet, conversando conosco aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando sobre mercado pet, alimentação, a preocupação agora dos tutores com relação à questão de sobrepeso, algo que acabou ficando um pouco mais recorrente, especialmente por conta da pandemia. Neto, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, sucesso sempre para vocês aí. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez, agradeço você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto